O o o o o o é Da um grauzinho aí nesse sol aí Esse sol desse mara é muito louco Aumenta aí tio Aumenta aí tio Vamos lá Vai mano Aumenta aí prazo Irmão, Não vou aumentar nada não Por que? Não gosto desse maluco não Que que o cara te fez tio Não gosto do estilo desse cara não O maluco é da hora irmão Não vou aumentar nada aqui não Ah, para tio E outra coisa O que mano, eu meto o bagulho aí Gosto e pronto Desliga esse som Vai vendo, nem conheço o cara A inveja é foda Faz a pessoa ter espírito de porco Vai vendo Não gosta de mim porque meu som fala a verdade Não gosta de mim porque sou pura realidade Não gosta de mim porque não me envolvo em bolinho podre Vai continuar sem gostar de novo Nem Jesus Cristo agradou a todos por aqui Não sou melhor nem muito, mas pior Enfim, veja só O mundo foi feito pra todos Mas existe um mapa de bico que cresce o olho No estilo de você andar No estilo de você cantar No estilo de você estar no palco Saia inveja, vai morrer pra lá Não dou espaço pra você encostar na minha vida Se eu dependesse do seu gostar Eu entrava numa fria Ah, não gosta de mim porque meu som não balança a bunda Não gosta de mim porque não agrada suas vagabundas Não gosta de mim porque eu tenho proceder Pense bem no que você vai dizer Que é, mano? Essas ideias é igreja, tio Não fala de bebida Não fala do barulho da hora Não fala do barulho da hora Pense o que você tá falando Vagabundo de barba na cara Que agenda igual moleque Leve e traz aqui e ali Atitude zero esquece Não prevalece Não fortalece Esse pitbull fofoqueiro Tá mais com cara de less Cuidado com a sua língua De bumerangue Ela vai e volta E traz fofoca constante Rapaziada só de olho em você Uma hora vagabundo O pau vai comer Rapaziada tomando uma serva Ali no bote Tocou o meu som e você deu logo um corte Tirou o som da rapaziada Já foi falando de mim Uma paparrapa Infelizmente vagabundo Você não me conhece Esquece A minha ideia prevalece Não gosta de mim fazer o que? Né, Jão? Mas preste atenção no que você fala, irmão Aê, boca de sabiá Preste atenção no que você vai falar Tira esse olho ruim de cima de mim, irmão Só Deus tem o poder de me julgar Só Deus tem o poder de me julgar Quem é você? Quem é você? Sai pra lá Não gosta de mim porque meu som fala a verdade Não gosta de mim porque sou pura realidade Não gosta de mim porque eu não me vovo em bolinho podre Jamais vai continuar sem gostar de novo Não gosta de mim porque meu som fala a verdade Não gosta de mim porque sou pura realidade Não gosta de mim porque eu não me vovo em bolinho podre Jamais vai continuar sem gostar de novo Não gosta de mim porque eu não me vovo em bolinho podre Pode crer Tem bolinho podre Tem bolinho podre W Cartel